Agora desta vez do Rumble Beijo pessoal! Daqui! Fala Frambadis! Sejam bem-vindos! Mais um fantástico episódio Do Rumble 6 Seeds Arrancador Hashtag 3 Quero! 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 Vou mandar um pedo! Quero! Vou mandar um pedo! Bom eu acho que vou ter que acabar depois deste jogo Por isso acho que vai ficar ganda livestream 15 minutos Oh quero! Oh quero! Eu vou mandar um pedo! Não sei! Quantos subes tens? Não sei! Também estou uma cagada! Mas vou ver! Rush 20 subes pessoal! Anda lá amorilhas! Manda um pedo vá! Mas entra! Anda cá! Eu vou mandar um pedo! É muito isso! Posso começar? Obrigado! Podes começar! Eu estou a bronze! Como é que isto é possível? Redanfield testa-te por 3 quilos como pensa! Estou a ver marilhas! Oh quero! Oh quero! Eu vou mandar um pedo! Espera! Como é que isto é possível? Redanfield testa-te por 3 quilos como pensa! Estou bem a ver minha live pá! Opa! Oh quero! Eu vou mandar um pedo! Eu vou mandar um pedo! É que isto assim vai ficar infinito! Não sei sabes! Se estiveres sempre a ver isso vai ficar infinito na live! Sim! Porque eu estou a ouvir isso! Ou seja! Vai transmitir para a live! Se transmite para a live vai voltar a aparecer aí! Vai voltar a vir! Começou! Mapa! Vinte subs! Bora! Bora pessoal! Temos uma pessoa a ver! Bora! Veço vinte subs! Será que vamos chegar às duas pessoas a ver? Será? Será? Será Pips? Como é que começam a partilhar? Será Pips? Duas pessoas! É o digues! Já sei! Este gajo não me desilude! Bora pessoal! A partilhar essa live stream! Bora lá! Bora! Tudo aí a partilhar! Pô! Eu estou à espera desse like! Bota like! Bota like! Vamos para a última opção! Se podem a última opção! Com L-A-I! Ya! Like! Quem está a ver a... Quem é a segunda pessoa? Eres tu? Ou diga... Eres tu? Ok! A segunda pessoa que estava a ver? Eres tu? Não! Então quem está a ver ainda? Tomás, se calhar! Comenta aí! Eres tu marido! Estás a ver? Quem está a ver comenta aí! Só mesmo para ver... Eu estive a ver um bocado da outra! Até mandei a dizer que estava à espera do Mr. Play! Ah! Ya! Fica amanhã! Ya! Eu acho que este mais do Campbell! Não sei o que tem! Tem Caveira! Valkyrie! Vamos pegar para lá! Eu não sei o Caveira agora! Tem Caveira! Ya! Eu vou cair no Caveira! Eu vou cair! Eu vou cair! Eu vou cair no Caveira! Quem é o Slash? Oh! Podes vir comigo? Fue! Anda! Último spawn! Bora! Oh! Isso! Cuidado o teu spawn, cara! Eu quero, eu quero, eu vou... Não quero... Eu sabia que o Spawn Trer que o youtuber fazia? Era aqui para gravar. Eu também faço aqui o Spawn Trer. Ok, é um cara difícil. Sai alguém? Alguém me comentou. Depois estou aqui. Logo a entrada? Onde? Temos capcã. Temos capcã. Fura-me o galho! Fura-me o galho! Não deu. Digos, digues! Abre aí essa porta à tua frente. Abre com o enche. Exato. Ah, despediste-me o carro. Por que eu destruí qualquer coisa? Eu destruí teu carrinho. Exato. Deixa eu ver quem comentou. Tomás de tomar-se. Sou eu que estou a ver. Ok, ok. Na boa. Continuai a ver. Nós somos vivas. Não, não, não vou por aí. Morre aí. Não vou por aí só. Filha da puta do bandido, caralho. Cuidado aí à direita. Acho que é isso. Caveira, não é cá o pai. Tens aí um bichinho. Eu tiro-te. Ai, acho que foi fácil. Eu controlo tão bem o cristal da G3. Não é tão bom. Controlo tão bem, não. Mas é bem bom jogar G3. Não sei. Mais ou menos isso. Kurt boy, dei banho de jackel. Desarmos. Deixa-me ir aí de jagger para dar um spawn track. Algumas que? Dei-me de jagger, se faz fim. Bandido. Não vai roubar o manco. Estamos perto. Somos silvers. Não. Não. Estão fazendo ali. Quem é que comentou? Vamos lá ver o comentário. Oh, boas. Boas, Tomás Tomasa. Subscreve aí. Pois olha, manda aí o teu ID para um dia jogarmos, ok? Pode ser que apareça aí numa live. É um rapaz chamado Tomás. Como é que é? Espera aí. Tomás Tomasa. Pode mandar aí o teu ID, se puderes. Ajudarmos um dia. Não, não diga-vos. Deixa-me ir, deixa-me ir, deixa-me ir. Ué, eu faço a cor. Murilhos, mete uma mira para vermos o grupo. Vou-te guardar isto. Espera aí. Algum de vocês não escolhe? Não. Não. Eu nem tenho... Eu nem escuro, pai. Tem. Murilhos, mete aqui uma mira. Mete aqui uma mira. Mete aqui uma mira. Por favor. Quero fazer um tiro. Vou jogar-me aqui, mano. Mete aqui e aqui. Ah, estou ficando sem tempo, se posso pôr um trap, cara. Mete o diabo. Já me fez, já me fez. Já me fez, diabo. Queres que eu posso ou é para fazer press-fire? Queres que eu posso fazer press-fire? De lado é para fazer press-fire. Ai, já me perdi todos. É? Ok. O engraçado é que... Pô, se pôr um trap ia dá para fazer. Fui mal. Deixa eu ver se já... Ah, Gonçalo... Ah, Gonçalo... Ah, Gonçalo aqui... Ok. Não, não lembro. Já sei quem é. Ok, mete aqui um escudo, por favor. Onde? Porque é para Twitch não entrar. Epa, estava em poste. Está me disse aqui, é para Twitch não entrar. Está aqui um montanho. Vou botar, vou botar, vou botar, vou botar, vou botar, vou botar. Fala, e se não sabes meter escudos? Cuidado aí. Ela não passa. Passa para o lado. Passa para o lado. Cuidado. Não passa. Quero ver se não está não passa. Pô, sei que está difícil. Caraca. Um lado para trás... Fiquei que ainda está o tempo para subir. Ah, sim, está bom. Quero ver nisso. Espera, agora é de seguida. Ah, 14ª é de ver, nunca ouviste dizer. Não sei quantos é que vou, mas é Olha, já deu Perfeito Por que é que ninguém está a olhar para a água? Estava difícil Ai minha mira, agora foi um bocado podre Estão onde as duas escadas, acho eu Eu dei-lhe tiros, acho que é um capitão Não, não, as escadas estão no poder Estão os dois, ok Não, 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 eles meteram aqui A precaria de um ok Vai Assistência, toma Era uma Twitch Estão embana, como é que vai a vida? Tudo bem? Está bem rapaz Está aqui capitão, cuidado vou dar a volta Não é que eu quero tanto Capitão Estão a mandar nos cenas para aqui Esperto este gajo Eu vi isso no youtube Está aqui o montanho O montanho caiu Este gajo é mesmo esperto, já vi isso no youtube Está aqui o montanho, ajuda-me, diga-me Oh, não, não Vai lá Bem pensado Eu não sabia o meu equipamento Não, 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 estavas na mira Ah, estava a ver o alçadão Por isso eu não estava a olhar para baixo Mas deixa eu ficar a ver o alçadão Está aí o capitão, cara Cuidado Então, gama uma kill Não, é que ele ia gama uma toma Ah, está aí Eu vou Vou fazer e-fire Se eu soubesse A parte da fuse, amigos Isto é feio Para a comunidade Eu ia fazer e-fire Isto é feio para a comunidade do membro Eu não sei onde é que a fuse Queria meter a fuse F*** Não sei Olha, hoje estive a fazer um solo kill Tinha um glaze O ponto era lá em baixo Ele foi a todo o lado no banco Menos ao ponto Mas olha, depois vão ver a minha live Se conseguirem vão ver a cena que o lugar fez com a claymore Com a claymore Eu já conhecia mas não é muito Não há muita gente a fazer É pões a claymore entre uma parede Imagina Pões... Não sei explicar É pões lá de baixo É pões a moda que os fios Atravessem a parede e depois faz um braquinho no fio Que é para o fio ficar à mostra Já vais ver Não sei Ao revés Tá bem Não sei como é que não estou a ligar O meu pai está... Imagina que tens Olha, imagina que tens O ponto A, a sala A e a sala B E entre elas há uma parede Pões a claymore na sala A A apontar para a parede Depois faz um furinho na parede A moda que o fio passe Para a sala B Estás a ver? Depois quem passar pela sala B Não consegue ver o fio Como é que está ligado Pela parede Não Não sei como é que eu não estou a ligar Não está tanto no computador É que não estou a ligar Não sei como é que não Estou a escalar o Rumble no PC Estou a jogar aqui Que é impossível É lá em baixo É Aqui? É Eu tenho um drone pronto. Calma, calma, calma. Não está, não está, não está. Não está, não está, não está. Cuidado aqui destes drones. Ok, dentro desta sala com bantos, não, mas está aqui um. Há um rook. Ah, moridos. Agora eu quero dizer que eu te pedi os bantos. Está aqui a acampar, está aqui a acampar. Eu tenho um carrinho ainda. Mas não volte ainda, nós não temos que ter mais aqui. Não volte. Não, não. Não, não. É aquilo que está, sabe? Cuidado, não apareçam. Deixam-me ver. Deixam-me ficar a ver. Cuidado atrás. É lá. Estava matado ali, não existe. Oh, mãe! Está com tudo? Está na bomba. Está lá, está na bomba. Não, para de carregar. Estou lá. É a sério. Não consegui, mas não tinha tempo para mudar. Apanhas por trás quem está aí nas casas. Ele está aí. Eu estava a matar assim, a ver se o matava. Eu vou buscar apanhá-lo agora. Eu entrei em panico, não consegui. Eu sabia que você havia apanhado por trás. Agora... Está aí este jogo. O meu... Ele roubo o meu oi. O meu main. Não tenho main a seguir a utilizar. Pauque não, vão dormitório. Olha. Mirilhas, vota o dormitório. Ela não quer ir de smoke. O que eu ofereço? Não. Vota o dormitório. É isso mesmo. Estás a falar? Não. Olha eu e o bandido temos a mesma camuflagem. Mas espera só camo. Eu ganhei no alfa pack. Acho que vai 7000 ou o que é? A camuflagem é a de gear. Eu tenho a de gear para o Bennett. Custa quanto? 15000? Não sei, eu vou ver. Mas acho que é das caras. É tipo... Não sei explicar. Já tomaste quando entrámos no jogo. Como é que o gajo decide ir entrar? Onde é que tu achas? É aquele sítio podre? Quem é que veio? Quem é que está aí a ver lá? Eu era tipo à espera de Black Ice. Só me falha mais de mim. Exatamente, eu também pensava que era uma Black Ice. E depois quando me calha uma Black Ice é a arma do Black Ice. Posso trabalhar? Tipo só matar um gajo? Não. É matar 3 a 0. Ah é a trajeira! Estou só de pistola! Ops. Sem querer. Agora tenho de matar a ti. Como é que está a chance? Não tens nada. Podes dar um tiro. Dá para ir a seguir. O Dani está a perguntar se a seguir pode vir. Pera aí. Pera aí. Pera aí. Pera aí. Pera aí. Eu vou só estar bem bafado. Eu vou só sair e voltar a entrar no grupo. Coitado. Deve estar a baseado. Vai voltar a entrar no grupo dos meninos. Opa! Enganei-me no grupo. Pera aí. Tem um suede aqui. O que é isso? O que é isso? Sabe onde é que ele está? Eu sabia que dá para ir para aí Eu sabia que dá para ir para aí É isso cara Não podes olhar para mim Eu não estou a olhar mais Porque só dá para ir para aqui com os chitos Agora estou curioso Está aqui drop Agora estou curioso Acho que matou Sledge Eu sei que estou a 30 Está aqui o desativador A sério? Onde? 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 Lá em cima Então eu vou lá Só temos de ficar aqui Para desativador É né também Eu sei que fosse nesta janela Está para aqui um carrinho Mas está a andar aí um gajo Oi que bem Digo estou a saber também Mais um, mais um, mais um Janela aqui Estou a fazer rapel Estou a saber como é que vai para aí Está a fazer rapel Está Eu vou ficar aqui longe Eu digo onde é que ele está Yeah, deixa eu ver a câmera calma Eu digo onde é que ele está Ele está de cabeça para baixo Coloque a pecinha lá em cima É a twitch Yeah Oh, a Nést所 Não, não Não, não Já aí Tá de boca pecinando Se tu ficares Se tu só estás na janela aí Da tua esquerda Yeah, morre o seu Pertado Já está a soros Já deve estar a soros Já vou mentir Olha esse cara vai avistar lá para fora Faz, faz, faz isso, estás a pensar, faz, tu mata, esse bani que mata a cagar Mata a cagar, sim, é tão bom, hein Agora sim, deve estar mesmo a ser Está a soro, ó, diga Ela vai entrar Ela vai entrar Veja a janela lá de baixo Ela não tem tempo de plantar, já está o nome bem Ah não, vem, está aqui assim, não foi de estúpido Fiquem todos aí Não, mas já te vou dar tal Convidem agora o Dani Ok E aí ela disse, perguntou se aqui podia vir 4-0 Gê, gê Ok Ok Pode ser daqui a dia todo Ok 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 Ou melhor, dá para convidar, sem ser um urírio, xa Ok E aí, olha, veja, um espírito tranquilo Ok 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 30% É lá, quando 30% não vem Ah, três vezes que oibram comigo, ok Nem vi se ganha alfa Ok Eu não ganhei Agora vou descobrir Eu acho que ganhaste Tinhas com 30% Não sei lá Ganhaste Não, não ganhei Eu tenho 30% Eu tenho 30% Olha, Dani, vou te convidar Olá Olá Vamos cá falar Vem de semana gratuito, ao quem quiser vir jogar comigo e carregar-me, seja bem vindo Viram? Está grátis, venham cá, joguem Um dia, mãe, que esteja ainda live a ver, está à vontade Ok Põe o jogo Posso pôr, Dani? Pode Pode, pode Posso pôr Morílias? Pode, o Morílias disse que sim Mandou-me mensagens, é sim Pode 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 Te Posso pôr Morí Sindaco em música Como ela Ai 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 dislocando de Se o outro te salvaste a mim, morreu embora. Se eu não me atreverei! O que é isso?! O que é que eu estou fazendo?! Eu não me desliguei! Agora eu não me desliguei! Não me desliguei de ganhar! Desculpa Daniele! 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 E olha aí o Mico! Daniele! 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 Dani, diz lá para a live stream quem te ensinou a jogar, somente para eles antes de te virem a jogar, quem te ensinou a jogar. Ah, para os morreres. Ah, muito bem. Por isso é que ele é uma merda. Obrigado. Obrigado, obrigado. Quem é este? NÃO VALCO! NÃO! Estão daqui... Estão daqui... E aí! Que caralho! Eu quando vim a saltar isto voas! Isto voas! Saltem lá daqui para aí! Saltem lá daqui para aí! E aí que caralho! Tu sabe o que? É porque tu não podes cair ali! Então tu tens de passar por cima da secretaria! Não, é por causa disso Oh, por causa dessa coisa aí Agora já faz Oh, eu queria ainda voar Vou curtir sua Oh, não, não, não Ah, ah! Ah, 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 ah! Ah, 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 ah! Eu estava a mandar uma cena de smoke de novo agora já entrou. Ah mas entrou mesmo, a Crisevitch? Sim! Acho que nunca mais o Murilo vai mandar o smoke. Não, não, não. Ninguém viu isto, está bem. Ninguém viu isto, não vai. Está bem, pronto. Vejam lá a primeira câmara. Explica-me o que é a primeira câmara. É o Swag. Quem é a primeira câmara? Ah, o que ainda vale. Está fácil, mano. E a segunda? Ah, a segunda está bom. É que as câmaras estão melhores. Tu estás a falar da primeira e olhar para a terceira? Olha, olha aqui. Estou melhor que o Swag. Estou melhor que o Swag. Estou melhor que o Swag. Este é o máximo de uma foto. Oi, o Granata! Fique aí a terceira câmara, Dani. Está down, Good down! Tem um gajo down Manda smoke Está atrás da parede O Valkyrie vai dar challenge Estás you. Mesmo assim pode me matar Tudo que veio para trás Estás ai para trás Ah não, é que tu viste isto? Ah mãe, é que é o meu first shot comum É a vida Alguém quer ir? Vou debaixo Estava a perguntar que era para se ninguém quisesse ir para o NK para não me roubar Morilhas Jocalo Não está a dizer não aqui não Não está a dizer não, ninguém está a dizer mais nem nada Não, Morilhas já está bem jocalo E aí a bug já cala Eu só ia levar terceiro por causa da arma Ah ok Qual é? Não sei, é aquela do Sledge Ah ok Acho que é a Lowe A Lowe e depois vou dar números à frente Eu causava com essa arma Acho que não perguntei Não sei Vai dar uma arma É o MCTF? É É É Imagina o que é que é que é tipo num mapa Uma bomba ser numa ponta do mapa e eu outra mesmo Fica toda Aí já foi Foi, mas eu vou botar logo da Lua Ah sim É a atenderia sentada Não tá lá ninguém, é só o que eu vou esperar por cima Fala a oportunidade pra aqui É Lua de 5k2, é meu miss Preparado Oh meu deus Não tem uma cavera, cavera aqui Não, não, tá nessa porta Não tem uma cavera, cavera aqui Pegada aí a cor de esquerda até Já vi, já vi, estão apiando, estão apiando Não vou dar mais Ah tá aqui, tá aqui, interrogação Basta aí, cavera aí Sai, 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 diga, interrogação Que eu faço Que eu faço? Que eu faço? Que eu faço? Não, não, não! Eu fiquei preso Ficaste, ficaste Queria ser a me crer Perdada! Não, queres te suicidar, senti-te logo, não é? É mesmo Vai-te marcianeta ou caralho, que quiseres Não, mas não foi de volta Pronto, já está o Dani a roubar-me a gente Ele não vai de Valkyrie Vai de Valkyrie, Dani Eu ia de Valkyrie Ou o que tu quiser Tu não tens Valkyrie, acho eu O Dani, vai, o Dani é uma Valkyrie Tá fixe Tá fixe Tá fixe Proteja as bombas Oh Dani, eu não vou esquecer Bora-me! Ah, queres te agarrar a minha parte Queres te agarrar a minha parte Manda aí agarrar a minha parte Vamos ver se esta é mais boa Agora da bomba comprometida Planejar de acordo Sai ai car, sai ai Ai só carrinhos Parece formigas Não, Dani, é assim, olha Eles nunca copem Eles nunca copem Eles andam Eles andam Querem fazer isso para você Não podemos correr, só podemos jogar Dani, estás a ver Ok, não estás Ok, olha para mim E olha para aquela parede Dá mais uma vida ao Dani É que um gajo mandou uma granada cá para dentro E criou toda uma janela Vamo sair Não, estado Vamo sair Tinha de novo Não, não sei se fosse eu tinha saído aí Sai ai 1 Sai dai 2 Coisa oh não fugiu foi o foi o cair o cair vai morrer não 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 faço este e-back vais morrer vou botar uma facada não vai não vamos jogar apanhada vou te apanhar vou te apanhar vai lá com a rica vai lá com a rica vai lá com a rica é só eu ficar olhando para baixo e saber que não tem ninguém em cima olha lá com a rica ele morreu não me viu vai lá com a rica está legal quem está alguém que vai ver a primeira câmara alguém que vai ver a primeira câmara Dani vai lá ver a primeira câmara eu estou vendo a primeira câmara de todas não é a de tu eu ou a primeira câmara eu estou vendo e ela é ae e eu não sei eu não sei porque a gente está indo pra ela ela não sei 15 segundos Que burro Ah, eu pus ali bandido, eu até tirei vida primeiro por causa do bandido Eu vou mas a bloquear o Dani O Dani O Dani é bloqueado Quando o cápo roubo no ar Quando o que o pé que o cara roubo no ar Quando roubo no ar Ok 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 Unl escape Ok Ok 3 de vangis e 2 assaltos Ok 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 Como é que esse vídeo funciona? Eu acho que é lá em baixo Ok É assim que chama o vídeo? Ok É um preto assim É um preto assim Ok É um preto assim Ok 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 Olha vai para ultimo spawn Vai para ultimo spawn Ok 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 Dany Quantis de vallos tem que a sua arma tem? Estou procando os carregadores Deixa eu ver quantos é Acho que a minha tem A menos uma capela Ricarrega-la ao TG Ah não tem também tem que ser aqui uma Chupa caralho Chupa caralho Eu to 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 Estou lá em cima do ponto Eu já vou Só que tens o inimigo Enquilado Pega o desativador Último inimigo sobrevivente Por favor Err Está e atrás do mal Eu não sei onde é que ele estava, porque eu tinha medo de ver o que ele estava Como é que você disse que ele estava aí? Caraca Eu acho que nós estamos a dar comeback, não é? Não é? Já, damos comeback O mini comeback, não é? De facto, ao final, eu também fui a descobrir uma coisa secreta Eu já vou falar isso mais à frente, mas como sempre, deixa saber que está a bordo em baixo Agora eu come nesta um Eu do Hello Neighbor, foi o último vídeo de... Olha, o Dani já me roubou o pulso Caraca 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 Volta para baixo Olha nisso, por que ainda jogam aqui? Eu estou destruindo um carrinho, peraí, posso destruir o chão e o carrinho? Eu não consigo destruir o carrinho Ok Eu quero mesmo, você quer ir para o carrinho? Vamos lá Um carrinho de atletas Ok 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 Meu Deus Revolta o carregador Vamos lá Vamos lá Vamos lá E a 4, a porta. Eleveia da porta. Eu já sabia. Estão dois lá na janela. Eu mato! Vai, vai. Dois janela. Tá bem, vai. Eu roubo o meu filho. Eu roubo o meu filho. Dani, Dani. Estou a drone, Dani. Calma, calma, calma. O que foi que está aí? Ok. Está em cima? Agora, Dani, para tirar o mute. Então, espera. Eu vou lá para um português. Temos um aqui por trás. Temos um português. Já, já. Está imensa, Dani. Já, já. Olhe para aqui e olhe para aqui. Por favor, mata-me. É que tu aves. Vai entrar, Dani. E vais cair aqui? Escada, 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 Dani. Estava certo. Está lá certo. Aprovável que eu te enjame. Está aí, está lá. Vai. Digam-me a andar-me para tirar o mute agora. Ah, eu vou diga-me a estar depois de tirar o mute. É só que eu lhes é uma coisa interessante. E foda-me. A CIDADE NO BRASIL